Bancos centrais de Brasil e de Estados Unidos decidem nesta quarta-feira quais as novas taxas básicas de juros. O dólar subiu nesta segunda-feira e fechou acima de R$ 5,00 pela primeira vez desde outubro, iniciando uma semana marcada pela divulgação de decisões de política monetária pelo mundo. Fatos que mexem na bolsa e no bolso, Ricardo Penha. Muito boa noite. Semana começou bem para as bolsas globais e por aqui, para variar, mais ou menos. Lá fora, nos Estados Unidos, a S&P 500 subiu 0,65%, a bolsa Nasdaq de tecnologia subiu 0,8% e por aqui, nosso governo se fechou praticamente no 0 a 0 e com o dólar cotado acima dos R$ 5,00. Ainda no cenário internacional, a China apresentou bons números de produção industrial, investimento em formação bruta de capital e também uma boa recuperação dos investimentos no mercado imobiliário. A gente acha que o gigante asiático será capaz de orquestrar aquele pouso suave, mas aquele crescimento antigo acima de 5% deve ser coisa do passado. Isso ajuda a tirar um risco enorme aqui para o Brasil, dado que a gente tem uma exposição muito grande com a China. Por outro lado, Brasília continua sem ajudar. Os dados de arrecadação realmente surpreenderam subindo mais de 20%. Ou seja, o governo está conseguindo arrecadar mais da população. O problema é que, do lado da despesa, a gente também está gastando alto. Mas o crescimento da despesa foi de 28%. E o mercado começa a se questionar. O governo Lula vai realmente conseguir cumprir o arcabouço fiscal? Ainda mais num cenário de deterioração da popularidade do presidente. Por fim, essa semana, bastante importante, porque teremos o FONC e o COPOM, duas reuniões de bancos centrais para decidir o futuro dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Lá fora, a gente tem como cenário base a manutenção dos juros onde está. E por aqui, o COPOM deve cortar mais 50 pontos base da nossa Ecelique. Em breve, trago uma análise mais aprofundada sobre o tema e sobre o que enxergo de próximos passos. Legenda Adriana Zanotto